E aí o Selezão pra você curtir em mim já Especial final de ano 2012 Produzido e elaborado pelo próprio DJ Wagner O próprio original O DJ que representa a BNH-153 E todos os caminhoneiros desse vídeo em Belo Brasil Como eu disse antes né Leste, oeste, 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 oeste Saudade de Wagner, né amigas? É o Selezão que você ouve, ouve e não enjoa hein Pensa no Selezão Selezão personalizado aí E dedicado solamente os ninjas né Galera que é franquita e dormir É a galera em busca de mais um descarrego De mais um compromisso hein Custina o som do DJ Wagner Não importa se é barriga de aço, se é barracão de zinco, se é groneleiro Você está curtindo o Selezão Especial final de ano 2012 E a galera do surf hein Povo da prancha Um abraço pessoal das pranchas estão aí Galera que puxa também negócio de chapéu virado hein Negócio de caçamba amigão É nós aqui no estúdio Fugli DJ Wagner O próprio original O DJ da BR-153 BR tem muitas Mas a original é só a 153 Seu mané Mais um super-selezão pra galera Cochinas noitada hein Um abraço a galera dos cargos novos Você não falou que o cargo novo pra dormir Tem que botar um colchão no parabéns É o nada Diz que levanta a cabine E bota um colchão ali né E o vidro sobe a metade Pra não ter perigo do caban Tem um pesadelo sair correndo É o cargo novo hein O Costeleixo Maranhense Você não coloca o Costeleixo Batito E agora liga no painel hein migão É a volta da F4000 frontal É o cerezão aí Especial final de ano 2012 hein Mais uma madrugada é nóis por aqui Esses dias aí o povo vai não acha o DJ hein E quer esconder do DJ vem pra fazendinha Não dá nada não migão Sabe fazendo uma escala ali na Barrolandia né Barrolandia é o que liga Não dá nada não Vamos dar uma firmada aí agora de novo hein Laboratório dos Balai Estúdio Pug Mix Segura mais um O que é 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 o que